Eu nunca tive muito, assim como nunca tive pouco Mas tudo aquilo que eu tenho, tento aproveitar ao máximo Isto é o meu ponto zero Isto é uma parte de mim para todos vocês Retrospectivo incolor que suportou a dor Escaça capacidade, mendicidade pelo amor Encarado pelo rancor que deu preto como cor Eu vejo a morte, deposito meu corpo sem favor Incolor como pessoa, magoa, macho transparente Exigente comigo, diluo lágrimas na folha presente Escrevo com um inconsciente, mas ainda com agente Um meio diluente que se tenta mostrar indiferente Quatro paredes caladas, silenciadas com o tempo Avistam mais de mil segredos e de mil momentos Preservo recordações que levarei até o eterno Parti corações como o meu, mas estão no caderno Este inferno é a causa do meu novo ponto zero Possuo o que não quero e o que quero eu espero Eu tolero e tento manter-me tolerante e desperto Mesmo já sem o aperto e sem dar uns concertos Não preciso de conceitos para ver o preconceito Quando surge dinheiro, meio mundo chega primeiro E dão-lhe o carreiro, mal sentem o poder do seu cheiro Onde estão os verdadeiros sem valores interesseiros? Questões que punho e as respostas são um sonho Quero estar sozinho, cerrei a porta, eu vou cerrar os punhos Yeah, ponto zero Eu vou cerrar os punhos Vou seguir os meus sonhos Mas primeiro eu vou cerrar os punhos E lutar por tudo aquilo que eu quero Ponto zero